Música Vamos garoto, vamos Vem Magno Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce E este aqui é o canal de tudo com mais um pouco Opa, minha cara, ai, apache a cabeça Enfim Gente, ainda estamos seguindo Eu deixei os cavalos ali que estão feridos Encontramos eles, né, perdidos e machucados Deixei ele com a Mulherzinha dos gatos, ela falou que vai cuidar Pra mim quando tiver que resolver esse problema A viagem, e quando eu voltar A gente leva ele com a gente Mas então, gente, eita, tem que cuidar Que tem muito buraco aqui, gente, olha só Quase que eu caí, nossa, o que é isso, gente Magno, cuidado Não cair aqui, hein Olha, 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 nossa, cara Gente do céu, o que é isso Tá Agora a gente vai descobrir pra onde Que o coronel levou os meus cavalos Olha o lobo, cuidado o lobo O lobo não vai fazer mal, né Qualquer coisa o Magno resolve Vai lá, Magno, defende a gente Opa, opa, olha a água Isso E vamos indo O vagalume tá aqui com a gente E vamos seguir viagem Nossa senhora Calma, é muita árvore, gente Tô mal perdidona aqui, mas enfim Gente, tô chegando no deserto Olha só Tamo quase chegando Ai, tem um rio Mas não é problema Acho que o rio a gente consegue passar, né Esse cavalo aqui sabe nadar Ele é inteligente Então a gente vai conseguir passar Vem Vai, você consegue Pula na água Olha que inteligente Esse cavalo Vai, garoto Aí O Magno veio Vem, Magno Você consegue Vem Tadinho Se encarriu tudo Virou uma lama Coitadinho Se molhou tudo Enfim, vamos indo Vamos seguindo Vamos seguindo Tá, a gente tá no deserto Deixa eu ver aqui O mapa A norte do deserto A gente tá aqui Então é pra tá meio que por aqui Esse negócio, né Apreta que também tem outro deserto Lá pra cima Vamos ver se é nesse deserto Que tá O forte do coronel Pra gente ver se ele tá com esses cavalos Que ele furtou da gente Literalmente E vamos dar um jeito, né Mas ok Ai, 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 ai Desculpa Desculpa Nossa, desculpa O vagalume, desculpa Ele se espetou ali no espinho Desculpa O vagalume foi sem querer Oh, judiação Ele tá bem Ele tá bem Só dei uma espetadinha Só Tá bom É pro norte Mas a gente tá numa montanha agora Caramba É uma montanha aqui Como é que eu vou passar Por essa montanha, gente Não, peraí Deixa eu olhar aqui Olha Tem tipo Alguém tá construindo Tipo um trilho de trem Alguma coisa assim, gente É Tão construindo alguma coisa assim aqui E não Obviamente Não dá pra ir pela montanha Tem até uma lava Lá de cima Que isso Onde que eu vou Tem um vulcão lá em cima Melhor não ir por aqui Vai que aquela lava Também tá quase caindo ali dentro Não sei Não sei se tem lava ali dentro Melhor não ir por ali Então Vamos fazer o seguinte Vamos Ir por aqui Vem Magno Acompanha a gente O Magno é fiel Ele sempre tá acompanhando a gente Vai Opa Não Trotinho Trotinho Não é pra correr não Groto Isso Isso Nossa A gente tá viajando faz um tempo Já né O meu cavalo Deve tá com sede Coitadinho Vamos parar em algum lugar aqui Pra dar uma água pra ele Deixa eu ver aqui Vem Magno O Magno também Deve tá querendo tomar uma água Também né Então vamos aproveitar Ah Acho que aqui tá bom Acho que aqui tá bom Nossa Que vegetação alta aqui Né gente Tá Eu vou parar aqui Quietinho Quieto Ok E eu acho que eu também Vou pegar Nossa Desculpa gente Minha garganta não tá muito bem hoje Vou pegar um Alguma coisa pra eu tomar água também Pegar uma Meu cantinho pra tomar água Vem Magno também vai tomar água né Magno Vem cá Seis dois estão com sede E eu também né Ok Meu cavalo tá tomando uma água ali E eu vou pegar um pouquinho de água pra mim também né Nossa Esse jarro aqui gente Esse jarro aqui ó Tá na minha mão Isso me lembra muito Piratas do Caribe Eu tenho um jarro de terra Eu tenho Ai tá Chega Desculpa Acho que meus neurônios não tão bem É porque eu esqueci Eu esqueci de tomar remédio hoje Ai é isso Eu esqueci Ah tá Vamos encher aqui de água Ok Agora eu vou Colocar aqui no alforje também Um pouquinho de jarinho De água né Pra nós tomar um doado de água E vem Chega Vem Já tomou água o suficiente Agora ele tá lambendo a areia Acho que esse cavalo tá com falta de sal Gente Coitadinho Vem Vem Quietinho Vamos subir nele agora Beleza Vem Deixa eu pegar a rédea aqui pra erguer a cabeça dele Ok Beleza então Vem Magno Já tomou tua água também Magno Então vamos continuar Vamos lá Calma Calma Que isso Calma Que isso Vagalume Isso não é desse jeito não Enfim Vamos indo né Vamos indo Opa Olha 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 Nossa senhora gente Quase Quase que eu fui pro buraco Credo gente Quase que eu caí no buraco Ué É tipo uma caverna isso aqui Nossa É tipo uma ca... Nossa mas é É muito fundo Ah Eu não vou entrar lá não É muito fundo Que estranho Mas enfim né Vamos seguindo Fortinho Fortinho Ai Ai Ok me levantei Nossa gente Pera aí A gente caiu A gente literalmente caiu Num buraco Ah não é possível Nossa senhora Então esse lugar é cheio de buraco Que coisa É E o Magno ficou lá em cima O Magno é mais esperto que a gente Ai Tadinho Desculpa Tá Pera aí Você vai ter que levantar Vem Levanta Levanta garoto Vamos Levanta Ai gente Acho que ele se machucou Não é possível isso Eu tava chocado Eu não tenho uma ideia Pera aí Vou pegar aqui no alforje Vou dar um medicamento pra ele E enfaixar as pernas dele Porque eu acho que ele se machucou feio Mesmo nas pernas Ok E Vamos enfaixar as pernas dele Quietinho Ele tá com dor Coitado Também a altura que ele caiu Cara Meu Deus do céu Quase Quase que a gente bateu as botas Aqui Foi de arrastar pra cima Mas enfim Deixa eu passar um remédio aqui Ok Eu enfaixei as pernas dele Porque ele caiu direto Aqui Com as pernas Ele levou um impacto Aqui Cadê do vagalume Você pulou cara Você é um cachorro muito louco Sabia Cara Você podia ter ficado lá em cima Não caído aqui com a gente Né cara Ah Eu enfaixei os pezinhos dele Gente E Cara O vagalume Tá com muita dor Ele tá com bastante dor Nas pernas Eu acho que também Olha o duro que ele caiu Espero que ele não tenha lesionado Muito gravemente Né Ai E pra cá tem o que Deixa eu pegar aqui o alforje Deixa eu ver o que nós temos Aqui no alforje Olha Temos uma tocha Porque eu vou acender a tocha Beleza O que que nós temos aqui Ah tem Cocôzinho de bicho ali Será que a gente não é os primeiros A cair aqui então Eu acho que não hein O que que tem pra lá Pera aí Magno Não Magno Você vai cair Fica aí ó Ó Fica aí Bem Melhor você vir pra cá Vem cá Magno Você é muito espuleta Cara Fica aí Magno Você é muito espuleta Fica cuidando do vagalume Que eu vou ver o que a gente tem pra cá O vagalume tá com dor Quero ver tirar ele daqui agora Opa tem água aqui Tem água Melhor não ir Então a água vai me empurrar lá pra baixo Nossa A altura disso aqui gente Tem porco aqui Eu tô escutando um porco Onde é que tem porco aqui Que eu tô escutando Tem um porco aqui Não gente Será Sei lá Ué Então Essa parte é mais larga Eu acho que dá pra passar com os animais aqui Ai caramba Vai ser muito perigoso isso Vai ser muito perigoso Um deslize qualquer E pronto A gente perde os animais Vagalume principalmente Porque ele é muito grande né Ai Desenha com o cozinho Mas enfim Deixa eu passar aqui pra cá Vamos ver Tanto que vai Olha Vai longe gente Acho que é melhor Eu fazer uma Uma rota Mas peraí Ah Vamos lá pra cima Vamos subir Gente Ai Você não levanta cara Eu dei remédio pra ele Fiz os curativos Nas perninhas dele Que ele caiu com as pernas Tipo Muito impacto Na altura Mas enfim Eu vou subir Aproveitar aqui Nessas trepadeiras E vou subir aqui Ah Também Quem é que ia ver Que tem um buraco aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha só como que o mato é alto Cara Passamos seco Aqui E fomos Caímos Uma baita Uma armadilha Isso aí Cara Credo Enfim Cara Eu tenho que procurar Mais gravetos Pra gente conseguir É Clarear aquele lugar Lá embaixo Deixa eu ver O que eu consigo fazer Aqui Ali Ali tem Vou pegar esses galhos Seco aqui Vamos pegar esse monte De galho seco Pra fazer mais tocha Pra clarear lá embaixo Porque não dá pra ver nada Lá embaixo Mas enfim Vamos indo Caraca Gente Que meleca Ai Ajudar de cada vez Onde que tá o lugar Agora Acho que tá pra cá Aqui Oi Voltei Eu vou tentar tirar Aquele porco De lá também E eu vou pegar a tocha Com os gravetos Que eu tinha pegado E vou tentar clarear Aqui embaixo Gente Vamos ver se consegue clarear Porque não dá pra ver nada Aqui Ok Tá E aonde que vai sair Essa rua Onde é que vai sair Gente Você tá louco Gente Nossa Mas é muito acidentado Aqui Gente Tá Dá pra subir por aqui Ô Meu Deus do céu Cara Tá Pera Vamos colocar essa tocha Aqui E cuidado Pra não cair aqui Né Cara Olha só Não dá pra ver nada E aqui tem o que? Ó Tem aranha aqui Acho que tá chegando Na superfície Tamo nada Tamo nada É um labirinto Gente É um labirinto Bata de um labirinto Ai meu Deus Melhor sair daqui Ai Melhor sair daqui Antes que ó Vou tentar encostar ali Não vai ter como sair daqui Não vai ter como sair por aqui Não vai dar A gente vai conseguir cavar esse lugar aí Deixa eu ver se tem outro lugar Aqui tem uma saída Ah É Tem uma saída aqui Mas só passa uma pessoa Não vai passar o cavalo aqui Ai Tem mais coisa caindo aqui Caramba Tá Eu coloquei as tochas Ai A gente sai aqui Beleza A gente sai aqui Gente Tá Cadê o meu cavalinho agora? Cavalinho Ó Cara Não dá pra ver direito Gente Creda Tá Beleza Enfim Vou pegar aqui Guardar as tochas Que sobraram E Eu vou ver se eu consigo pegar A foice Você levantou Isso é ótimo gente Ele levantou Que ótimo Que ótimo Sério Muito bom Que bom que você levantou Cara Que bom Tá Eu vou ter que tirar um de cada vez Magno Você vem comigo Você é mais fácil de levar E depois a gente vai tirar o cavalo Vem Magno Vem Cuidado Magno Cuidado Magno É melhor eu colocar corrente Você Porque Porque você É Você é você Vem Você é meio atrapalhado Igual tá dona Então é melhor Eu vim puxando você Do que dar um problema Vem É Isso Não cai Pelo amor de Deus Não cai Isso Passamos pelo pior Beleza Vamos seguindo Pelas luzes que eu coloquei aqui Pelas tochas Tem que ser meio rápido Antes que as tochas Comecem a apagar Né gente Vamos rapidinho Ah Aqui é outro pepino Aqui eu acho que dá pra ir por aqui Vem Aí Conseguiu Tá Agora é pra cá Quero ver o cavalo Passar aqui Gente Como é que eu vou tirar aquele cavalo daqui Vai Tamo chegando Ai Aqui 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 Vem Você passa aqui né É Passa né Vem Beleza Quero ver o cavalo Passar aqui né Porque ele não vai passar ali Nem lascando Hum Cadê ele Magno Você vai fazer um favor agora De parar de querer cair dentro De esse lugar aqui Ah Vai parar de fazer isso né Cadê o buraco Tá aqui Vem Magno Isso Fica aí Ó E não sai daqui Tá Tá Deixa eu descer aqui Ai Ô Júliação Tá Agora começa o pepino Como é que eu vou passar esse cavalo Por todo aquele trambolho Deixa eu pegar aqui Não Fora de negócio É Eu vou deixar o cavalo aqui Primeiro um pouquinho E eu vou tentar tirar Essas Eu vou tentar empurrar Lá pra baixo Esse negócio aqui Senão vai ser difícil Vai ser difícil Puxa E empurrar esse aqui também Empurra Empurra Ok Aqui Aqui vai ter que precisar Fazer isso também Pelo menos um né Vem você Vem Me acompanha Devagar Por favor Devagar Devagar Isso Bem devagarzinho Vem Vem É É um passo E já era Vem 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 Bem no cantinho Bem no cantinho Cuidado Pagano Cuidado Ai 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 O pezinho Pezinho Cuidado Nossa senhora Tá Vem Vamos puxar ele Bem no cantinho Ai O pior passou O pior passou Isso Vem pra cá Nossa gente Como é que Meu Deus do céu Cuidado Não bate a cabeça Você quer muito alto Ok Como ele tá com o pé machucado Porque ele caiu Vamos tentar ir devagar Pra não machucar mais O degrauzinho Beleza Aqui você pula Isso Salta Salta mais Isso Aqui Nossa senhora Vem Vem Venha Cuidado Pelo amor de Deus Ai Isso Vem Aqui Tá vindo Tá vindo Tá dando certo Vem Isso Deu Deu Boa Estamos quase chegando Chegamos Chegamos Quietinho Fica aqui Ah agora Ah agora Tem que tomar cuidado Que a areia de cima Daqui Se ela cair Vai cair em cima da gente Então eu vou tirar Essas areias De embaixo Ai cuidado com a areia de cima Ai eu falei Eu Eu fechei a gente de novo Ai eu não acredito Cara Pera Tá Deixa eu tirar Essa areia de volta Que caiu Ah ali Tá Muito cuidado Gente Muito cuidado Se eu tirar essa aqui A de cima vai cair também Tá Deixa eu tirar essa aqui Se eu tirar essa Beleza Vai ser que ele passa em dois blocos Ai Acho que vai passar Acho que vai passar Vamos tirar essa aqui também Essa aqui não dá pra tirar Não vai dar problema Tá Tanto que tá Por favor Não tente encostar nessas pedras Cara Se encostar pode cair tudo Isso Vem Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Isso 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 Ai meu Deus Tá caindo Tá caindo Tá caindo Ah Ele passou Gente Ele passou Caramba Ele passou Não acredito Nossa gente Conseguimos Nossa cara Tá Beleza Cadê o Magno 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 Venha Magno Tá ali ó Vem Isso Acompanha a gente Tá Eu vou parar Pra descansar Embaixo de alguma árvore Gente Que tenha água por perto Tá O cavalinho tá vindo Eu não quero que ele se esforce muito hoje Gente Não quero não Ele já se machucou muito Tá Eu acho que eu vou acampar aqui Deixa eu ver Não Aqui não Muito buraco Gente Muito buraco Mas enfim Vamos deixar ele aqui então Aqui Aqui vai tá bom Aqui vai tá bom Vou deixar Ser amarrado Aqui O Magno Tá fazendo Fervo Como sempre Né Magno E é o seguinte Eu vou tirar Toda essa Trailer Você precisa descansar Colocar o cabrechinho Também né Cara Tadinho Tava todo O equipamento Apertando ele Vou deixar ele descansar E eu acho que eu vou pegar Vou pegar uns gravetos Aqui Fazer um acampamento Que tá quase escurecendo E eu vou tirar o dia Aqui pra descansar Aqui com ele E amanhã a gente Vai ver se a gente Consegue investigar Aquilo lá Mas ele não tá Apto pra Uma aventura Gente No meio de uma aventura Ele se lesionou Eu não sei o que eu vou fazer Sério Eu não sei o que eu vou fazer Ele não pode Correr Nem nada Não dá nem pra montar O coitadinho agora Não sei o que eu vou fazer Sinceramente A casa da mulher dos gatos Tá longe Pra ele andar tanto Ela tá muito longe Eu tô aqui E a casa dela é pra cá Tá muito longe Apesar que olhando no mapa Tem uma cidade aqui Depois eu posso ver O que eu posso fazer aqui Se dá pra levar ele ali E deixar ele com alguém Sei lá Mas enfim galera Ô Magno Vamos fazer o acampamento E descansar aqui hoje Tá Galera Eu pedi pra vocês Deixarem o like Se vocês gostaram Se inscrevendo no canal Se ainda não é inscrito E eu acho que é isso Um beijo pra vocês E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri